Bora pessoal, grande abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência, onde o Vaguinha tá? No Babit Sports, é isso mesmo, o melhor complexo esportivo de quadras de areia de Porto Alegre, com um bar reformado, olha só, mesinha de sinuca aqui, a telinha pra ver o jogo lá, ó, ó, tá vendo lá? Telinha pra ver o jogo, já tá sintonizado no canal do Vaguinha ali, porque se eu não der audiência pra mim mesmo, quem é que vai dar? Vocês, é claro, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu comentário, o assunto é o Internacional, aliás, o Inter é assunto nacional, nesta segunda-feira, o Bem Amigos do Galvão e de toda a turma lá do Sport TV, recebeu o Patrick, semana passada já havia recebido o Edenilson, agora recebeu o Patrick, o Inter é assunto nacional, acompanhei toda a entrevista do Patrick e uma entrevista muito interessante, o Patrick é bom de resenha, né? E o pessoal conseguiu tirar dele uma pergunta que todo mundo tá fazendo, o que que aconteceu no Internacional, especialmente após a chegada do Abel Braga, pra o Inter disparar na liderança do Campeonato Brasileiro, uma arrancada espetacular, de sexto, ultrapassar todo mundo, inclusive o São Paulo, e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E até a frase que eu sublinhei é, não tem explicação, cara, o que fez o Abel. O Patrick, em algumas respostas, ele destacou que o Abel fez o grupo entender a importância que tem um título do Campeonato Brasileiro para a história do clube e pra eles, jogadores. A motivação diária que o Abel passa e, mais do que isso, a vontade de vencer que tem o Abelão. Um cara que tem uma trajetória muito longa no futebol brasileiro, é um futebol internacional, né? O Abel jogou na França, treinou na França. Então, o Abel tem uma larga bagagem como profissional do futebol. E os jogadores do Internacional sentiram isso dentro de um cara que tem uma experiência muito larga. Ele tá encontrando motivação no dia a dia pra trabalhar e isso passou, acabou contagiando o grupo de jogadores. Eu sempre uso aqui e eu concordo com o Muricy Ramalho, que hoje tá no São Paulo, ex-comentarista do Sport TV, que em um determinado momento um time de futebol dá a liga. E quando dá essa liga, que aí envolve uma série de fatores, né? Que é essa relação do jogador com o técnico, do time com a torcida, né? Uma energia que existe mesmo sem ter a presença do torcedor nos jogos atualmente. O encaixe da das peças, né? O encaixe do grupo dentro da ideia do técnico de colocar o time pra jogar, da ideia que ele tem de jogo pra equipe. Enfim, esses fatores acabam dando liga. E foi o que aconteceu com o Internacional. A vacina chegou no Beira-Rio. Isso também me chamou muito a atenção na entrevista do Patrick. ele coloca que, de fato, não tem como esconder mais. O Inter é o líder e é o time a ser batido neste momento no Campeonato Brasileiro. Se fosse possível, a estratégia do Inter era ninguém falar no Inter. E aconteceu isso. Ninguém tava falando no Inter, tava todo mundo descartando o Inter na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí, daqui a pouco, o Inter, sem todo mundo ficar olhando, passou todo mundo. Mas agora não tem mais como esconder isso. E a vacina é pezinho no chão. Nada ganho. A questão do Galeardo não pegou legal. Certamente a direção vai conversar com o jogador que fez o vídeo lá. Foi mal interpretado por ex-jogadores do Flamengo, por torcedores do Flamengo. Eu entendi muito bem o recado do Galeardo, que foi pra torcida do Grêmio pelas provocações que o Inter sofreu. Não foi relacionado ao Flamengo. Mas o Flamengo hoje é o inimigo do Internacional na briga pelo título. Junto com o Atlético Mineiro, na minha opinião, o São Paulo tá fora desse processo. E provocar isso, esse tipo de reação, no grupo de jogadores rival, não é legal. Então o Inter tá vacinado. Sabe que tem que trabalhar com o pezinho no chão. A vacina tá lá no Beira Rio. A receita tá lá. É o Abelão que vai comandar a distribuição desta vacina para o grupo de jogadores do Internacional. Se estão ouvindo barulho de bola aí, não tem problema. Não é loucura. A gente tá aqui num complexo de quadras esportivas de areia, que é o BAB Sports. O melhor, o mais aconchegante complexo de quadras esportivas de areia do Rio Grande do Sul. Olha só, pra gente fechar esse vídeo, novo diretor de futebol das categorias de base. Felipe de Oliveira. Ele trabalhou como diretor da base nos anos 2000. Teve passagem pelo departamento jurídico do Esporte Clube Internacional. Foi candidato à presidência do Inter. Não vou recordar o ano aqui. Mas ele tá assumindo as categorias de base do Internacional. É o cargo político. Vocês lembram que o Juninho Camargo entrou pra ser o gerente executivo das categorias de base. É um profissional que vai fazer esse elo da categoria de base com o clube. Dirigente político, a gente sabe, faz parte do organograma de um clube de futebol, o dirigente político. E é esse cara, o Felipe de Oliveira, que é formado em advocacia, advogado, já trabalhou no departamento jurídico do Internacional. Foi conselheiro de 1995 a 2010 e aí voltou ao conselho em 2018. Certo? Essas são as novidades do Internacional nesse início de semana. Uma semana cheia de trabalho e o Abelão tem provado que mesmo com pouco tempo ele consegue treinar, consegue colocar em prática aquilo que ele projeta pra continuar colocando o Internacional no rumo de mais um título do Campeonato Brasileiro. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Se você gosta de futebol, vem pro Bar Beat Sports. Tá certo? Vou deixar aqui o link do Instagram do Bar pra vocês curtirem aí. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho da audiência e tchau, tchau!